Fetou o do rosto e a canar importante é o de servir a família no idanei a nessa atividade diária. Canar fetou ser a área rural, lá o esteta de servir a família, mas bem serviço onde completa necessidade de família nian. Mas que balam idade idosa ona, mas bem afetinha lá o ser a necnar o de servir a família no idanei saia ona a nessantoma idade. Turma a companhia de portazen na BGM e prepara ona. A CIDADE NO BRASIL 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 Curue o trabalho do trabalho. Curue o trabalho do trabalho do trabalho. Você pode fazer isso. Eu já estou a fazer isso. Eu sou o que faça o trabalho. Eu estou a fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Se você for a sua categoria, que você também não sabe ajuda para a sua família, não é uma ajuda. Eu não sei se tornando com essa função. Eu não gosto de fazer esse município. A gente tem que fazer a sua família. A gente tem que fazer a sua família, porque a sua família tem a família. A gente tem que fazer a sua família. A gente tem que fazer a família. Por isso, nós temos que fazer o apoio da Grupo, que nós temos que fazer o propósito da Secretaria de Estado e da Igualdade, que nós temos que fazer o acesso a Biden. Nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional. Nós temos que garantir o processo de desenvolvimento de proteção do Estado e da Igualdade. Agora, nós precisamos de fazer isso. Nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional. Nós temos que contribuir, e nós temos que contribuir para o dia, com a capacidade, com a força, com a capacidade. O desenvolvimento não requer a participação. Também, nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional, o processo de desenvolvimento nacional e da Igualdade de Estado e da Igualdade de Estado e da Igualdade de Estado e da Igualdade. E também, nós temos que garantir o processo de participação, e que nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional e da Igualdade de Estado e da Igualdade de Estado. E, nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional, e que nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional e da Igualdade de Estado e da Igualdade de Estado. E, nós temos que garantir o processo de desenvolvimento nacional e da Igualdade de Estado e da Igualdade de Estado. Obrigado.